Bem-vindos amigos a mais um vídeo do canal Geo Militar BR. Hoje, bomba de fragmentação do tipo Cluster. Então antes da gente falar sobre a bomba e sobre o assunto, deixa seu like, se inscreva no canal e desde já eu agradeço a todos os novos inscritos. Muito obrigado e bora para o vídeo. Essa bomba foi inventada pelos Estados Unidos no meado da década de 50 e foi utilizada em larga escala na Guerra do Vietnã. O principal objetivo dessa bomba é saturar grandes áreas e também minar campos onde não tem possibilidade da tropa de infantaria acessar. O que acontece? Essa bomba é lançada através de aviões caça ou mesmo de bombardeiros. Ela pode ter vários tipos de peso, entre 200 e 2 toneladas. Então é uma bomba que é versátil para destruir vários tipos de alvos diferentes, inclusive blindados, inclusive bunkers, e também é usada há décadas para atacar a população civil, para causar um dano psicológico e um dano colateral. Essa bomba é perseguida pela comunidade internacional há vários anos e vários países assinaram o tratado de não proliferação, não fabricação e não exportação desse material. Somente dois países hoje não assinaram esse acordo e são dois países que mais vendem essa bomba para nações menores. O primeiro, lógico, é o Estados Unidos e o segundo é o Brasil. O conflito no Iêmen, de 2015, essa bomba brasileira foi utilizada em larga escala contra a população civil, causando muitas baixas e também causando muitas baixas nos militares daquele país. Existem várias resoluções, inclusive da ONU, para poder punir o Brasil por vender essa bomba em larga escala para uso militar. O Brasil, então, ignora e continua exportando com aval dos Estados Unidos. Já que o Brasil e os Estados Unidos são os maiores exportadores, os dois superam a necessidade do uso dessa arma no mundo. Essa bomba, ela vai ser modernizada, ela vai ser guiada por GPS, vai ter uma qualidade maior de explosão, a fragmentação vai ser mais inteligente e vai ser implantada no caça gripping. Então, o Brasil não quer, não vai, não quer e não vai desistir dessa bomba, ele está emodernizando ela. Os Estados Unidos já tem sua versão moderna, o Brasil vai modernizar os produtos também para uso aqui na Força Aérea. Ela é considerada hoje sendo a bomba convencional, não termobálica ou não nuclear, mais letal do mundo. Então, é uma arma que o Brasil possui em larga escala no seu inventário. Ela, principalmente, funciona para a guerra de florestas, como na Amazônia e em outros sentidos, e o Brasil não vai deixar de usar esse tipo de material. Pelo contrário, vai aumentar, sim, a exportação, vai aumentar a fabricação e o uso nas Forças Armadas do Brasil. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero ter esclarecido. Qualquer dúvida, pode deixar aí no comentário. E logo, logo, estou trazendo mais vídeos sobre armas diferentes e sobre assuntos pertinentes das Forças Armadas e política em geral. Então, um forte abraço, fiquem com Deus e valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí